Oi filha. Oi pai. Tudo bem? Comigo tá e com você? Mais ou menos. O que aconteceu? Você lembra daquela viagem de negócio que é muito importante? Lembro. Vai ser amanhã e eu preciso ir para fechar esse negócio. Pai, mas a gente não tinha combinado que ia ser o seu sócio aqui no seu lugar? Sim filha, tinha. Só que eu tenho muito mais experiência do que ele. Quer saber? Se você quiser ir, você vai. Só acho que você deveria ficar mais tempo comigo. Ainda bem que eu tenho amigos. Tchau. Calma filha. Espera. Oi João. Eu sei que a gente se conhece faz pouco tempo, mas... Calma filha. Juninho, Juninho. Me ajuda, por favor. O que aconteceu, meu? O meu pai vai viajar e eu nem sei onde ficar. Meu, fica calma. Se você quiser você pode ficar em casa. Então não fica assim, vem cá. Será que ele vem aqui hoje? Ai, mas se ele vier eu vou ter que ter coragem de entregar a carta. O que é isso aqui, Ana? Ah, não. Me devolve isso agora. Calma, Aninha. Não precisa ficar nervosa. Não, não lê, por favor. Oi João. Eu sei que a gente se conhece faz pouco tempo, mas... Foi o suficiente para saber que você é o dono do meu coração. Peço. Meu futuro namorado. Ai, que fofinha. A Aninha está apaixonada. Não, gente. Não conta isso para ninguém, por favor. Me promete. Pode deixar, Ana. Todo esse amor aqui não pode ficar guardado. Eu vou contar para ele. E para a Bianquinha. E para os seus pais também. Espera. Eu faço o que vocês quiserem, por favor. Ok, Ana. Eu não conto para ninguém. Porém, você vai ter que fazer o que eu mandar. Você está louca, garota? Eu não vou fazer isso. Ah, então vamos lá eu contar para a galera. Eu estou mega ansiosa. Vamos. Tá bom. Eu faço. Eu não consigo entender o meu pai. Ele sempre fala que vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Às vezes ele precisa fazer isso, meu. Você tem que entender sim. Eu nunca vou entender, Julinho. Nunca. Oi, Bianquinha. Parece que você está triste. Ana, o que você está fazendo do lado delas? Sai logo daí e vem aqui com a gente, meu. Não. Por quê? Agora ela percebeu que não vale a pena ficar contra a gente. Então ela está do nosso lado. Como assim? Fala para ela, Ana. Elas estão certas. Me desculpa, Bianquinha. Eu não consigo acreditar nisso. Você viu como ela ficou, meu? Ela está passando por uma barra na casa dela, que o pai dela vai viajar e nem sabe o que vai fazer. Ela achou que tinha gente, mas pelo jeito se enganou com você. Não, Julinho, espera. Fica aí, sua amiguinha. Você não vai, não. Fica aqui. Se você for, já sabe o que vai acontecer, né? O que, Gabi? O que você está fazendo? Agora deixa com os meus amigos de verdade. Nossa, eu nem preciso de você. Nossa, Gabi, na boa. Você é muito vacilona. Ai, eu nem tive culpa. Ela foi muito rápida. Quer saber? Vou nessa. Por que ela fez isso? Calma, Bianquinha. Calma, nada. Não, você não sabe o que é... Ela não deve ir. Filha, não precisa ficar com essa carinha. Eu falei com o meu sócio e ele vai no meu lugar. Porque eu quero te ver bem sempre. Obrigada, pai. É muito bom saber disso. Mas não é por isso que eu estou triste. O que houve? Eu posso te ajudar em alguma coisa, filha? Não, obrigada. Você já me ajudou ficando aqui comigo. Eu sempre estarei aqui. Amiga, posso falar com você, por favor? Opa, vocês me dão licença, mas qualquer coisa você me chama que eu vou estar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, Julinho, fica também. Bom, então vou ir lá. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amiga, me perdoa. As meninas me chantagearam. Como assim, Ana? Você nunca deixaria elas te chantagear? É, fala a verdade, meu. Por que você fez isso? Tá bom, eu vou contar. Mas não vai pra rir, tá? Tá, vai. Conta logo. Eu escrevi uma carta de amor pro João. E aí, antes de eu entregar ela, elas pegaram de mim e leram a carta inteirinha. E começaram a me ameaçar, dizendo que ia contar pra todo mundo, inclusive pros meus pais. Então eu não tive escolha. Essas meninas, não tem jeito mesmo. É. Mas e agora, Aninha? Provavelmente tá mostrando pra todos. Não tô, não, Juninho. Eu peguei a carta e rasguei inteirinho. Agora não tem mais jeito. Boa, Aninha! Elas devem ter ficado travas, viu? Essa é a Aninha que eu conheço. Ninguém vai acreditar se eu só contar. Eu preciso arrumar isso. Aninha, eu tava pensando aqui. Se as meninas quiserem, elas falam pra geral que você fez essa carta, meu. Tô nem aí. É bom que falem mesmo. Porque assim o João já fica sabendo. Eu não ia ter coragem de entregar a carta pra ele. É isso aí, amiga. Falou tudo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Aê, amiga! E aí, Aninha? Animada pra conhecer a casa nova da Bianquinha? Bastante. Ela disse que é linda. É mesmo. Chegamos, olha só. Ai, eu amei! Vamos lá chamar ela? Vamos. Eles chegaram. Vou lá receber eles. Oi, gente! Entra! Ai, gente, vocês não sabem como eu tô feliz de ter vocês aqui. Que é isso, amiga. Obrigada pelo convite, viu? Eu adorei. Eu não vou mais sair dessa casa não, meu. Tem piscina? Tem sim, vem aqui que eu te mostro. Demorou. Aí, hoje, minha piscina. Gostou? Esse é também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau! E aí, gente. Obrigado.